Volta mais 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 Mas quem é o governo se transplantou antes da outra pessoa, E olha o que tem uma pessoa que fez essa, mas depois a gente que a gente vai fazer, malece, e a gente vai gerar paraerença como a future classe, então a gente que pergunta sobre a pessoa que fez essa de fazer o bomben. Mas, são os que a gente não se esqueça. Normalmente, a gente não se esqueça de ficar bem. Mas, a gente não pode ficar bem bem, mas a gente não pode ficar bem bem. Não é assim que a gente tem uma pôs de uma skinny jeans, que tem uma marca de macto, que tem uma roupa extravagante. Não! O mundo dizia para estudar em uma escola, para para a escola, para o futuro, a universidade. Então, o mundo é como um parente... Eu já falo que os pais tem mais um país tem como um país. Nós fazemos algumas boas e um país. Isso é um problema. For o povo direito, tem o trabalho. Então, o mundo trabalha já que o papo, eu não tenho que ter de classe. Mas também tenho que ter de classe, nós temos que ter de classe. Um prazer em bancos, eles não eliminam de se guор não é a futa da classe na universidade. Eu realmente não é a futa, não é? Mas o problema é isso. Os alianos estão lendo. Eu não sou, os alianos estão lendo. Quando eu estou lendo, se a virar o seu alianco. Eu estou lendo. Os alianos estão lendo realmente. Como eu estou lendo, eu estou lendo por dentro. Eu estou lendo. Os pais são lendo, não estão lendo, eu estou lendo para aprender. Eu estou lendo para o trabalho. Eu estou lendo. Mas aqui, o que você disse? Eu sou, no Brasil, a mãe ou a mãe, o meu pai, a mãe, a mãe, a mãe e a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe e a mãe. Est-ce que vocês têm um modelo que vocês têm um modelo para vocês? Não, não. Nós temos um modelo para vocês. Porque o problema é que vocês têm um pouco de formação e mais de um pouco de educação. Nós é a capacidade da educação, você pode fazer tudo em relação à eles, mas não. Nós é a capacidade do porquo de as coisas. É um, é verdade. Nós fazemos que temos dois vidros, nós vai dizer que é uma pessoa. Mas nós temos um lugar de saber que outros têm um problema pra mim. A mim é uma simulação, quando eu tenho Instagram se passa no Canadá, Cosa é esse tipo de vídeo? Não! Cosa é esse tipo de vídeo, porque como eu quero dizer, eu não vou dizer que como eu quero dizer que aqui na minha África, é assim mesmo que eu quero dizer na minha boca. Eu não posso dizer, que blogueis é assim, e eu quero dizer que vocês também estão estes em casa. Vocês, quando as governantes, assistem a essa dessa, eu vou dizer que você vai fazer um vídeo e depois uma dama que eu vou dizer que a minha mãe não tenho tempo para minha mãe, você não vai ficar à universidade. Nós, então, eles realmente sofreram. não sabe nem Deus é! Eu não acredito que eu não acredito que eu não sei as necessidades Eu não acredito que eu não acredito que eu já não acredito E essas duas minhas persas entraram a tempo Eu não acredito que agora eu falar no setor Mas imagino-te que o tempo eu vou fazer o meu aquecimento Eu não sei que eu não acredito e sei que ele não é Eu não acredito assim Porque agora eu tenho claro que eu não acredito Eu estou dizendo para 40 anos Não! Nós temos que ser 18 anos e eu decidir. E depois, os pais dizem que o salário são 4 anos depois do que seu valor é vindo. Então, os pais têm um salário que eles ajudam para eles. Então, eles falam por isso que eles falam sobre isso porque eles falam sobre isso, Então, para ficar assim, o solo, a família, Walter e Auvado, Vos, quem é a família? Vos namai, famosos, os irmãos, nem mesmo, não é? Então, por que você quer dizer que você é assim? Tem, porque isso é assim! Mãe, pastor, eu não falo de falar, a gente que faz essa. Tem a gente que está sempre na água, foi assim, se torne a todos seus filhos praia. Uma mulher, você vai estar em casa, quando a gente ver que ela tem uma ser uma mulher. É que no mundo se tornou muito longe e não era muito feliz! Mas você já está no sistema do Nabiso, você já está no sistema do Nassouka Então... Você já está no sistema do Nassouka Você já estava no sistema do Nassouka Então, Nassouka, é o que os indivíduos que os alrappos Os alrappos estão no ideia de construir uma família? Sim, sim! Sim, eu acho que estou comando para o ambiente, que você é um imigrante. Você não é a uma casa, o que você usa esta casa é a ARMED? Ela, sim. Sim, sim! ovat as mudanças. Como você está aqui? Oração é, em seguida! Fala que alimentos possam manter a barra em 사terminais. Porque o imigrante é isso! Então, há aqueles que estão aqui no tempo, aliás os tipos de gente são lactados, no termes que fica comigo, no termes que fica também, no termes que comunque tem a ser Amaíen… Bom, meu pessoal, nós temos muito des problemas, tem que ter problemas com dificuldades, mas eu acho que o meu pessoal consegue no qualidades, E principalmente, quando nós estamos vindo para o nosso lugar, Porque para dar a nossos filhos a oportunidade, há uma vez que a gente tem a uma pessoa. A gente tem a uma ministra, a uma pessoa, a uma pessoa, a uma pessoa, a um advogado, a gente tem a diploma no Canadá. Mas os pais, a gente tem a uma pessoa que não tem a gente, mas não tem a gente, mas não tem a gente, então, você tem que fazer uma pessoa que não tem que fazer. Você tem que fazer uma oportunidade. Você tem isso? Às vezes, as pessoas se perguntam, E não podemos entender o que a gente entende é possível Para receber a gente teve haver atenção Você deve saber como se fusasse Ao integrar através do O É de Congol NAS Onde está o o Koso Sa pessoa é queiga Sa pessoa diz que nessa parte Vamos ver mais inglês Vamos ver mais believ эта forma Já assim isso Nós podemos verV EBLE Seusoldado é彩ético Seusoldado é bon主 abismo a solos na sainte e vergonha te causar integrou na cana casa da promo ou tampona roçou la canada 3-1 éclatória reveli na bintou ora que é a les intégrations tessin gali que s'integre bien alors mamacati est-ce que nous avons eu só a batido que eu já que a gratuito o java o salvo para fazer a des atleta ou não sabe a manhã me sinto a fita na pia a joli a mato à côté de como consulta pela boa conselha com pesada no biais na doma que je ne veux pas me répéter encore moca rosa moca oportunitê surtout le jeune porque a gente é o futuro de amanhã, porque a gente, a gente é o futuro de amanhã. Mas a gente tem o que a gente precisa, a gente. Mas a gente tem o tempo. A gente tem o tempo, a gente tem o futuro. A gente tem o objetivo de amanhã. Os imigrantes, nós temos que ter um objetivo. Nós temos que ter uma visão, porque nós temos que ter uma visão. Nós temos que ter uma visão. Nós temos que ter uma visão. Nós temos que ter uma visão que, em 7 anos, não há a parte do pastorado, é a coach. Internacional coach. Então, nós temos que ter uma visão. Nós temos que ter uma visão. Mas não a influência de alguém. Você não está fazendo uma competição com alguém. Nós temos que ter uma visão. A visão da visão. A visão da visão, que não tem o que a gente se realiza. Isso é o que eu posso dizer para a gente imigrante. Mas para os pais, os pais, os adultos, imigrantes, eu sei que todo mundo tem a de forma de se integrar. Mas você tem o trabalho de alguém que está indo ao vivo? Você tem o trabalho de alguém que está indo ao vivo? Você tem o trabalho de alguém que está indo ao vivo? Não, 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 não. o boas anato gênio esse nome da cena da cena abilhosa senbo que minha classe bomba no fim de classe que não a um hoja e foca que nem classinada papilha mana boca maya que uma boca de fama na época de salatória da na sota que classe nazi papilha ao diamante e coles e colise en anil acome na boia também é suiva mas e foto que me classe dolexa boca a oi a bico que vice mas o senhor também pode sim as todos os animais não é servidores e fazer isso imediatamente a vina se senti na batu como isso dizemos à P 걸 na cama eu não sei E, claro, nós vamos nos nossos pais, nós vamos lá em inglês, Gratulho, Karine, Isseron e Patrícia, nosso filho de Bissot, Jeffrey... Nós vamos nos encontrarmos a uma boa semenção, então nós vamos aqui nos comentárioseterão. Nós vamos aqui muito, 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 muito... Então nós vamos lá muito, nós vamos nos encontrarmos uma boa semenção. Obrigado por assistir. eles eles eram muito bom, porque eu estava aqui, mas não esquecer de fazer isso. Então, não esquecer, eu queria ter um grupo que eu estive lá, eu disse que ele estava ali, eu disse que a freddy, que ela estava na Norte, eu não sei que ela estava no meu nome, 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 mas era o nome, eu estava no meu nome. o que foi que macarram era de magoa à l'anada bâti tudo estava falando na émissão lourda emissora a émissão par sol a minha a gestão ou abou as salam no yarrowana il cabe now a cada j來到 redone a precisar motel a pastor bléscolombo colombo eco simbns panne à pouvoir amar a cuisou veinulcat Tchau, tchau.